Hoje falaremos de uma das atrizes mais importantes e intensas do teatro e do cinema nacional, a grande Glauci Rocha. Glauci Rocha nasceu em 16 de agosto de 1933 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caçula de uma família de cinco filhos, o sonho da menina era ser médica e para isso foi para o Rio de Janeiro prestar vestibular, mas foi reprovada por alguns décimos em química. Frustrada, matricula-se num curso de artes cênicas, onde foi descoberta pelo diretor Pascoal Carlos Magno, que a leva para o seu grupo amador por teatro Duzzi em 1952. Um ano depois, estreava profissionalmente na Companhia de Teatro Alda Garrido, na peça Dona Xepa de Pedro Bloch. Nos anos 1940 e 1950, trabalhou com grandes diretores que renovaram o teatro, como Zimbinski e Adolfo Cieli, engajando-se mais tarde nos projetos dos encenadores da chamada Nova Geração, como Adhemar Guerra, Antunes Filho, Antônio Abujamra e Fauzi Arape. Sua antológica atuação na peça Eletra de Sófogles é considerada o seu melhor trabalho no palmo. No cinema, começou fazendo pontas, até ser descoberta pelo diretor Alex Vianne, que lhe daria o papel de protagonista do filme Rua Sem Sol, abrindo o caminho para uma pródiga carreira, participando de filmes das mais variadas tendências, entre eles clássicos como Terra em Transe, Rio 40 Graus, Sol sobre a Lama, Navalha na Carne e O Noivo da Girafa, ao lado de Mazarope. Na televisão, marcou presença em mais de 50 teleteatros da TV Tupi e da TV Rio, e em novelas da TV Globo, como Passo dos Ventos, A Grande Valsa, Véu de Noiva e Irmãos Coragem. Ao todo, atuou em nove telenovelas e dois programas semanais. Atriz compulsiva pelo trabalho, Glauci Rocha muitas vezes saía do set de filmagem para os estúdios da TV e à noite para o palco de um teatro. Ainda encontrava tempo para a militância política e a luta sindical. Com forte consistência intelectual, desenvolveu também a direção, a dramaturgia e a crítica em sua vida artística. Estrela sem comportamento de estrela, atriz engajada e reconhecida, com 12 prêmios no currículo, 50 peças, 25 filmes e mais de uma dezena de trabalhos na televisão, A atriz não resistiu a um fulminante infarto no dia 12 de outubro de 1971, aos 38 anos de idade, em meio às gravações da novela Um Hospital, da TV Tupi. Proclamada estrela de primeira grandeza aos 20 anos de idade, intensa, com alta dose de dramaticidade e emoção à flor da pele, Glauci Rocha foi uma dessas atrizes que marcam época. Poucas viveram como ela com tamanha grandeza o ofício para qual vieram predestinadas. Deixou gravada na história do Teatro Nacional a marca de uma atriz inigualável. Deixou gravada na história do Teatro Nacional a marca de uma atriz inigualável. de uma atriz inigualável.